Um jogo que não foi bom tecnicamente, foi um jogo meio moroso, muito quente, troca de passes das duas equipes. Eu acho que São Paulo estava bem posicionado, soube como receber o Vasco no seu campo, saímos fortes para contra-ataques. Mas no passe final, no passe decisivo, acabávamos tendo dificuldades. Nós viramos o tempo com o placar. No segundo, eu acho que o Vasco veio para cima, prevaleceu, melhorou, criou uma outra oportunidade também. Mas eu acho que um empate justo, um resultado justo por aquilo que as duas equipes fizeram. Eu acredito que um pouco mais o São Paulo no primeiro, um pouco mais o Vasco na segunda etapa.